Olá, irmãos e irmãs, sábado 28 de agosto, hoje a igreja celebra a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja, o grande, o imenso Santo Agostinho. Quero acolher você que está chegando a primeira vez nesse canal do YouTube, se inscreve, ativa as nossas notificações e nos acompanhe em tudo o que fazemos aqui no nosso canal do YouTube, nosso carro-chefe é a homilia diária, mas muita coisa boa está acontecendo aqui, Nove Mesos com Maria, Quaresma de São Miguel, temos o vídeo diário, a Santa Missa da Quaresma de São Miguel, de segunda a sexta, às seis da manhã, amanhã é domingo, a gente também transmite, né, a Santa Missa às oito da manhã e às seis da tarde. Só antes da gente ir para a homilia, hoje é dia então de Santo Agostinho, um santo imenso, que vale a pena ser conhecido mesmo. Na descrição desse vídeo, a gente deixa para você aqui um link, um vídeo, uma aula do Padre Paulo Ricardo, onde ele trabalha e conta um pouco mais da teologia, da história de Santo Agostinho, um vídeo aí dos seus cinquenta minutos, quase uma hora, mas que vale cada minuto, porque realmente é um gigante da nossa igreja, então lá você pode conhecer bem mais sobre Santo Agostinho. Nossa homilia diária aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, o Padre gosta de reservar para o Evangelho do dia mesmo, tá certo? Vamos então à Palavra de Deus para o dia de hoje. Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola, um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou o empregado que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifa onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou, tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem ele será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala, portanto, que nós temos talentos. E que nós estamos nessa vida para lucrar, fazer esse talento crescer para o nosso patrão, que é Deus. A um é dado cinco, outro dois, outro um. Talento. Aí quando a gente escuta isso aqui, a gente quase fica com dó desse aqui que escondeu o talento. Porque recebeu um só, enquanto o outro recebeu cinco, recebeu dois. Talento aqui é uma unidade de medida da época de Jesus para medir metais e sobretudo o peso, né? O peso do ouro. Então são cinco talentos de ouro. Dois talentos de ouro, um talento de ouro e um talento pesava 35 quilos. Portanto, o que recebeu menos, recebeu muito. Imagine você recebendo o equivalente a 35 quilos de ouro. Quanta iniciativa não é possível fazer, não é? Mas a gente vê aqui que tem algo, né? Primeiro, o apropriar-se das coisas. Senhor, tu me deste cinco, lucrei mais cinco. Me deste dois, lucrei mais dois. A gente vê na fala desses dois primeiros um sentimento de que é meu. Eu tomo posse e quero multiplicar e participar e alegrar esse patrão, essa empresa, seja lá o que for. Senhor, nós vemos nesse último uma pessoa que no primeiro momento ela nem se apropia. Ele não diz, olha, tu me deste. Não, eu tive medo. Vai que não dá certo. Tá aqui o que é teu. Quer dizer, ele deixa evidente que ele não se apropia do talento, do dom, da capacidade que recebeu. E esse talento aqui, claro, é a fé, é o amor que a gente precisa exercitar para com Deus e para com o próximo. Pessoas que ficam indiferentes ao bem, né? Pessoas que não querem se envolver nem correr riscos. Pessoas tacanhas. Elas vivem, quando muito, para elas mesmas. Tá aqui o que é teu. Cada um cuida do seu, né? Ninguém se envolve com ninguém. E num segundo momento nós temos aqui a imagem desse olhar. Quem é esse patrão? O que não lucrou nada, o que enterrou na terra, diz, sei que tu és um homem severo, né? Como é que ele diz lá? Um homem severo, duro, colhe onde não plantar. O patrão escuta aquilo e fala, não, mas não é possível. Eu tenho tantos empregados, eu escolhi você, eu confiei em você, algo que é meu. E você me interpreta como alguém mau. Sabe, gente, é triste esse pecado contra Deus, essa imagem de Deus, de um Deus que quer colocar a gente em problema. De um Deus que quer colocar a gente em fria, né? Por que será que Deus colocou a fé que colocou em mim? Os dons que colocou em mim? Por que será que Deus me permite ver as necessidades que eu percebo e enxergo ao meu redor? Será que é para eu entrar numa fria? Claro que não. Deus não nos quer mal. Portanto, o chamado que eu sinto, a vocação que sinto, o dom que tenho, não é para o meu mal. É para o bem do patrão que é Deus, mas é para o meu próprio bem. Porque daí vem uma recompensa. Servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu vou te confiar mais. E outra, vem participar da minha alegria. Veja, possivelmente quem aqui multiplicava os talentos para os seus patrões, tinham por expectativa uma comissão. Ele me deu cinco, eu lucro outro cinco, dá dez, ele vai me dar vinte por cento, eu fico com dois, eu não sei. Mas veja como Deus não se deixa vencer em generosidade. É isso que Jesus está nos ensinando. Eu não só vou te dar mais, como venho participar da minha alegria. Nós andamos e vivemos num mundo triste, de pessoas tristes, que mesmo tendo muito ouro, são tristes. Porque há uma alegria, que é uma alegria divina. É uma alegria de Deus. E você e eu somos convidados a ter comunhão com esse Deus, que é fonte da alegria, e dispormos a nossa vida para aquilo que alegra o coração de Deus. O que será que alegra o coração de Deus? Às vezes, queridos, nós somos tristes, porque tudo aquilo que alegra o coração de Deus está distante de nós. Nós não nos envolvemos com aquilo que alegra a Deus. Não nos envolvemos nas boas obras, não nos envolvemos na igreja, não resolvemos, não solucionamos e não patrocinamos o bem na vida de ninguém, não causamos isso na vida de ninguém. Bom, são essas coisas que fazem a alegria do coração de Deus. Se eu passo uma vida nessa terra, sem me envolver com aquilo que alegra o céu, eu tenho que me preparar mesmo para uma vida triste e vazia. vem participar da minha alegria. Vamos olhar hoje para a nossa vida. O que alegra o coração de Deus? A gente vai encontrar algumas respostas. Eu participo disso? Eu tenho mérito nisso? Eu promovo isso? Eu patrocino isso? Eu me envolvo com aquilo que envolve o céu? Se não, minha vida vai ficar vazia. Minha vida vai ficar triste. E aí a gente entra nessa maldade que é uma preguiça, né? Servo mal e preguiçoso. Essa preguiça para o bem, né? A alegria do outro não me alegra, a dor do outro não me entristece. É uma maldade moral, né? É uma preguiça moral. Essa passividade diante do bem a ser feito. Por que eu? Tudo eu? Por que não o outro? De novo eu. Essa preguiça que nos torna maus. Que é filha, né? De um profundo egoísmo. E aí começa a acontecer na vida espiritual, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Aquele que tem será dado mais. Agora aquele que não tem, o pouquinho que tem perde. Às vezes nós vamos vendo, eu vejo isso nas nossas comunidades. Eu tenho uma paróquia, uma paróquia. Pessoas que vão crescendo e não param de crescer na fé. E começam até mesmo a desenvolver outros talentos, capacidades que a gente nem suspeitava que ela tinha. O que é que está acontecendo com ela? Está acontecendo com ela? Ela está recebendo sobre ela aquilo que é de outro, mas que o outro não usa. Deus vai lá e tira e começa a derramar nele. É por isso que às vezes numa família, numa empresa, numa paróquia, pessoas começam a ficar bom bril, mil e uma utilidades. É verdade isso. Tem gente chutando com as duas pernas e subindo para cabecear. Por quê? Porque aquele que tem, mas não desenvolve, o pouco que tem, ele perde. Ele perde. E aí quando Deus vê um outro ali, não tem o dom, não tem o talento às vezes, não tem capacitação muito brilhante para alguma coisa, mas tem coração, Deus vai lá, tira do nojentinho, do chatinho, do medrozinho e derrama sobre o outro. Aquele que tem, vai ter mais. Aquele que não tem, o pouco que tem, acaba sendo tirado. Então, meus irmãos, a gente tem que parar de olhar para o talento do outro. Ah, mas o outro tem cinco, o outro tem dois, eu só tenho um, amigo. Um já é 35 quilos de ouro. Nós já temos o suficiente para dispormos a nossa vida em favor do reino de Deus. Cada qual segundo sua capacidade. Mas todos nós, para participarmos da alegria do nosso Senhor. Hoje, dia de Santo Agostinho, um homem que Deus dotou de muitos talentos. Santo Agostinho era realmente, é um santo extraordinário, porque havia nele ali muita capacitação. E aí, Santo Agostinho, ao viver a sua conversão, oferta todo esse seu potencial filosófico, de homem que busca a verdade, que pensa, que tem cor, vigor para escrever, para falar. Santo Agostinho foi um grande orador, um grande comunicador. Agora, ele pega tudo isso e entrega para a teologia, para a igreja, para a fé, para a espiritualidade. Ele pega toda aquela capacidade que ele tinha de amar e de se dar às criaturas. Agora, ele projeta tudo isso para Deus. Aliás, na descrição do vídeo aqui de hoje, para você, embaixo, tem também o ofício das leituras de hoje. É a leitura de um texto de Santo Agostinho. Tarde, te amei. Coisa belíssima. E você vai ver ali que homem intenso ele era. Até para falar de Deus. Preste bem atenção no ofício das leituras, que você vai clicar aí embaixo e ouvir depois, que Santo Agostinho fala do quanto Deus o envolveu e ele vai citar os cinco sentidos. Ele fala do olho, do cheiro, do toque, da emoção. Ele era sanguíneo mesmo. Ele era intenso mesmo em tudo. E o quanto ele fez isso agora para o patrão. E é por isso que agora ele vai participar e participa da alegria dos redimidos, na alegria dos santos. E assim, queridos, você e eu, peçamos hoje, por intercessão de Santo Agostinho, que por muito tempo foi um devasso, um egoísta, que a gente se converta dessa preguiça e desse medo de um Deus que nos quer tão bem, que nos confia suas riquezas, para que a gente possa multiplicar em favor do reino de Deus e participarmos e termos, já que nessa terra, de uma alegria que não é humana, é sobre-humana, é a alegria do Espírito Santo em nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.